Olá, sejam todos bem-vindos a BMS, a.k.a. Brincadeira muito séria, a liga de rompimento aqui na TV Belas. E o pessoal sabe, quando eu estou aqui, o disjuntor, a.k.a. o mulato dos lábios pretos. Ainda que tu não acredites, eu sou mulato, então a minha dama me disse todos os dias, 5 horas, eu tenho de acreditar nela, né? A minha esposa. Mas o assunto hoje não é esse. Hoje, o pessoal sabe que quando eu estou aqui, repito, é porque eu trago algo super, hiper, mega, bombástico. E hoje não será diferente dos dias anteriores. Hoje eu trago uma batalha muito, 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 muito pesada de dois gladiadores que já estão na liga há muito tempo. E quem conhece a BMS sabe, sabe, quando os verem aqui, vai concordar comigo. Diretamente do Dan Jarret, que de sinistro. Aplausos para o Kid Sinistro. Kid, 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 Kid. É um fule, está muito ausente das batalhas, Kid, o que é que se deve isso? Mulher, filho. Ah, ok, responsabilidade, né? Epa, mas quem ama a arte nunca esquece, esse é o lema, né? O filho volta à casa. E aí, para hoje, o que é que você traz? Epa, os mesmos de antes, né, com um palco de massa inovação, nesse caso. Ok, ok, então vamos esperar. Aplausos para o Kid, pessoal. Aplausos. E diretamente do Kazenga, o pessoal conhece Yuri Kappa, a.k.a. o monstro. É mesmo diabos, niga. Diretamente do Kazenga, Yuri Kappa. Yuri Kappa, Yuri Kappa. Daqui a um curto. Mãe, como é que estás a ver as ruas, o movimento, o BMS, na TV Belas? Como é que estás a ver? Bom, o movimento na rua está sempre mais quente, estava ausente do movimento, mas sábado estive presente cá na TV Belas, senti os gladiadores tão potentes, estão a trazer Barra Reja. Nós estamos aqui para dar mais uma garra, para levantar o movimento da TV Belas mais em frente, além e passar a RRPL, esse é o objetivo. E, ah, eu não tinha selecionado Yuri Kappa, mas ele insistiu para participar. Epa, Deus queira que essa insistência caia no bom sentido e também apareça mesmo forte para derrubar o adversário que ele. É por aí, você sabe, é muita coisa na cabeça, a gente só, para não deitar aquele conhecimento todo, é mesmo deitar no corpo de uma pessoa e não sei o que. E para ver que as pessoas têm que saber que mesmo que eu passar por aí, mesmo assim um pouco boiado, mas essa mentalidade está acima do além. Ok, aplauso para o Yuri Kappa. Vamos dar muita volta, o pessoal quer ver rompimento, então a nossa irmã aqui Janete vai controlar o tempo, são três minutos, o tempo mudou, sabem, né? São três minutos e dois rondes. Nós temos aqui a moeda crente, a tradição da BMS, escolheu o número, Guido, escolheu o número, vamos ver quem vai começar com esta batalha. Uff, Yuri Kappa, Yuri Kappa. Mano Janete, controla o tempo, três minutos. Yuri Kappa, tens três minutos, primeiro round, nada de palavras obscena. A minha presença na BMS é um combate verbal. Depois da morte da Ionca, adjuntou, realizou o funeral. Agora o problema é contigo. Eu sou Yuri Kappa, sei que de mim tens ouvido. Perder comigo, tu podes, mas empatar eu duvido. Dou-te o bico dos ouvidos, deixo-te surdo. Nadas contra a maré para me alcançar, é absurdo. Tu não tens característica para ser meu adversário. Meu mundo é turbulento, meu espírito é sanguinário. Tu sonhas com paraíso, mas me enfrentaram é inferno. Cuspo barra é saudável para se teu cérebro é inferno. Tu és um Zé Mabia, se inspirar no Zé pequeno. Entre todos os Zé, eu sou o único Zé que apesar de tanta falha ninguém consegue me prender. Me chamam de santo, mas sou duro como um aço. Perguntem no diabo, sardinha, como tu é o aço. Dizem que eu sou estrangeiro, mas isso não me dói. Pelo menos não acabei mal, tipo o Gabi Mois. Dificiente mental, ao contrário do Zé do pau. Como é que queres ser gay se não aguentas o meu pau? Rapo boi chatado, ainda por cima se estica. Podes picar, pois nunca faz empatar a titica. Procura o paisão, talvez seja a solução. Ele limpa qualquer gay cada vez que mete um pica. Que não Cristo é o Pai, me dedico o rapper dia e noite. Mesmo sem luz nos olhos, o meu cérebro crescerá que não cabelo de sanção, me deixando cada vez mais forte. Sei que a antiguidade é um posto, então destruirá os pilar que nem a torre gêmea dos Estados Unidos. E aos meus adversários causarão uma misteriosa morte. E os sobreviventes tornarão-se historiadores, dirão que foi uma questão de sorte. Porque as profecias dizem claramente o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. É dessa vez que o meu adversário irá perceber que o homem também chora. Eu sou a voz que clama no deserto, me chamam de Yuri KKK, João Batista. Teu freestyle é louvor. Alguns dizem que és pastor, mas és pastor da Universal ou da Igreja Metodista? Vou te dar uma pista. Não tens não para ser pastor, muito menos MC. Fica embora com o turista. Cuidado, puto, nem tudo que nada é peixe, às vezes deve ser cobra. Te dei barra de quilépe, até agora não queres pagar, assim queres que um gajo te cobra. Depois vocês vivem mal na tua casa, quando chovem todos usam o mata-cobra. Mas aquilo também não é casa, vocês vivem numa obra. Atenção, população, prestem atenção nesta e nesta dica. Esse é aquele tipo de ciente que fica drogado com fumo do pincho, confundindo o que do pica. Quando um dia Deus me julgar, julgar, Jesus Cristo será um advogado de defesa. Por isso fisicamente eu te bato, apesar dessa tua arte de defesa. E se a polícia me prender direito e me atacaste primeiro, eu só agir por legítima defesa. Estás sempre em fora de jogo porque és um péssimo atacante e eu sou uma excelente defesa. Repera um exército de MC e tu és um simples soldado e eu sou o ministro da defesa. Agora, tempo, 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 aplausos, esse foi o Yuri Tapa, diretamente da Jarré. Kid, 3 minutos, primeiro round. Yo, isso não se faz com o outro, vocês também andam sem ilusão. Mas como é que vocês deixam um gladiador vestir o forro do cadeirão? Yo, vosso boite de sinistro é que é de ilusão, verbal, bem-meço na casa, manos. Quando o assunto é rompimento, não importa adversário, eu amo fazer isso por isso ali. Meu adversário nasceu com cara de tio, hoje temos que lhe arranjar dois sobrinhos. E como gladiador és uma verdadeira decepção. É incrível que nas tuas abordagens primeiro fazes o desenvolvimento e no final nos apresentas uma introdução. Tens problemas com as barras fortes e por isso nunca conseguiste ferir ninguém. O impressionante é que eu e o disjuntor encontramos a lógica do funja, só é para a única coisa que não tem. E esse teu cheiro de calor ainda vai fazer alguém falecer. Mas você não tem vergonha, jovem, que esse até pão quente cheira melhor que você. E se pensas que podes numa batalha comigo, estás a ser um verdadeiro otário. Porque quando pensas que viraste pedra no caminho, te tornas leia na fogueira do teu adversário. Por isso lutas como me vencer numa batalha de rompimento, se rende. E se saíste de casa com sede, de me vencer, meu irmão, vais morrer de sede. Porque há muito o que vem de fazer rompimento de ateus nunca atrás de evoluir. Não brinca comigo, eu enfrentei talha por duas vezes. Não tenho medo do coronavírus, quem tem dúvida pode vir me tossir. Yo! Nunca rompi enigma, minha barra só não é fácil de perceber. Me mentiu que não conhece um bondeiro, como é que explicas a múgua que está no teu pé? Yo! O que apresenta já não é sede, é fome, deve me vencer essa obsessão de cega. Eu sei muito bem que veste com fome, por isso eu te trouxe pão. Porque esse pão não te chega. As consequências pra me enfrentar é grave, só esse mundo é que não mede. Quando eu fui no teu país, o teu nome estava em todos os cantos. O MC não pode se xingar nas paredes. Esse teu comportamento não é típico de um MC vs. Cracy. A fraqueza tem embaralhado os outros artistas. Você e o preto show fazem queime-se. Yo! Sim! Você e o preto show fazem queime-se. E uma coisa tenho que te falar. Jura, eu se fosse mulher seria uma puta, por isso entendo a tua irmã. Ei! 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 Entende bem, Mordi? Eu estou em primeiro nessa liga, nunca estarás em segundo, o disjuntor está atrás de mim. Yo! Se essa forte fosse crime, tu serias... Yo! Aquilo assim! Tempo! 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 Um aplauso para o Kiddy, pessoal. Um aplauso para o Kiddy. Yo! Jura Kappa, segundo round, dois minutos, nada de palavras obsceno. Round two, fight! Depois de muito tempo, gente, Yuri Kappa está presente. Dizem que os bons filhos voltam à casa, mas dessa vez foi o pai quem estava ausente. Estou de volta nessa liga, vem acabar com a fraqueza e mudar o vosso critério. Sujuntor não sentiu falta das minhas barras porque é um árbitro batoteiro. Eu sou anticristo do rompimento que eu faço, já ninguém faz. E do jeito que eu estou a pisar rompidores em Luanda, vale a pena da maneira que Jesus Cristo pisa satanás? Ô rapaz, a naltina de Anu e Mário Vaz, esse rompimento é momentâneo, muitos estão a pensar que é escrito. O liricismo se torna droga na minha cabeça quando eu invoco o nome de Cristo. Eu e você temos muita diferença no andar, no comer, no cagar e no cuspir. No beber, no nascer e no saciar e no cuspir. Eu estou distante de pigmeus, mas como eu não existe rompidor liricista baixinho como eu. Quero se ultrapassar um rio chá de jacaré se utilizando a canoa. Não vale a pena pensar que você é fraco. Não vale a pena pensar que você é forte, você mesmo é fraco, essa plateia no rio à toa. Juntor, a reiva que eu tenho do rei Salomão, nós dois na cova do leão. Eu primeiro me preocupo, mataram ele depois do leão. O que ele fez isso? Me encheu o saco. Como é que naquele tempo ele não apareceu, só que ele apareceu nessa época em que o Chuanga está fraco? Juntor, eu não faço comédia, eu faço o que eu vi. Por exemplo, o que o seu pai fez, eu não faço. Só porque gosta boi de arroz doce e tatuou uma lata de leite no braço. Vocês doís são complicados, eu não entendo o que ele diz. Como é que vocês dizem que não são langa, suilanga, dizem que são doís? Juntor, eu estou saindo em vela, comer carne de psoa não pode ser assim. Eu sei que eu como carne de psoa, aqui tem muita gente com carne de psoa como nas condilhas, não pode ser aqui. Aproveita anotar, aproveita anotar as notas do mais fio dessa liga. Vinte por vinte vai pro princesa através da cara e o lábio, e dezoito sobre vinte vai pra um mil giga. Contrafacto não é argumento, agora justifica a surra que eu dei naionca, né cabrão? E os eitentos ataques que até a gente está sofrendo de ataque de coração. É tanta vergonha que isso até afetou o seu namorado. Que até o Juntor demorou pra publicar a batalha, estava a mentir que não tinha saldo de dados. Tempo, tempo, tempo. Um aplauso pro Yuri Kappa, pessoal. Este foi o Yuri Kappa. Quede? Dois minutos, ah, segundo round, três minutos, nada de palavras a você. Todo mundo sabe que eu era... Vamos esquecer esse lado, mas eu também gosto deste gato. Mô irmão, na tua casa tem parabólica de bateu, apresenta teu pai a cagar. Eu, eu, muita gente dá-te um voto de confiança, mas uma vez você os decepcionou. O Juntor lhe manda só repetir tudo, eu estava com a regular, não entendi nada que ele falou. Eu, a tua fraqueza é tanto que na liga simplesmente você atrapalha. Eu só não te respondo porque tua vida é um atraso, eu só vou te entender quando eu assistir a batalha. Eu, cada batalha que eu faço aparece um boi quente, através do meu liricismo. Eu sei também que nessa batalha veste muito quente. Tu estás com paludismo. Aprenda comigo uma coisa, seu infeliz. Se ser forte fosse crime, tu serias preso justamente porque não existe lei nessa porcaria do país. Yo! Carrego sinistralidade e nos meus versos são coisas aqui que ninguém cria. Não brinca comigo, eu tenho coragem de envenenar a comida do teu óbito pra matar o resto da tua família. Eu, e não me obriga aqui falar coisas que eu não quero. Depois desapareço com todo teu corpo pra todo teu visão pensar que eras feticheiro. Eu faço merdas perigosas que o meu peso de consciência ficou leve. E no dia do teu interro, eu vou pôr boi de betão pra que a terra nunca seja leve. Eu, e pra que a terra nunca seja leve. Eu, e pra que a terra nunca seja leve. Daí um! Tempo! 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 Um aplauso pra filha pessoal. Este forquê de sinistro. À minha esquerda, à minha direita, Yuri Capop. Então, pessoal, voce que tava esta batalha, deixe o voto nos comentários. Vá à nossa página do Youtube Andatou na minha banda Representante do caserno TV Beiras Desculpem lá, o dinheiro tá me fazendo confusão Por aí E ultimamente só tenho me preocupado Com dinheiro, fazer muito dinheiro Tá a ver, né? Então Tô preocupado Eu tô preocupado com a licenciatura Não com dinheiro Só que não deixaram acabar Porque eu até tava pra lhe matar Você pode levar a fuma de batalha Mas se ele fez o rompimento Não vai conseguir, meu irmão Aqui tá difícil tipo procurar Porque é na escuridão Sejota tá ficar fraco da Tchutchutchu Quer voltar na província, tá? Vê fumo, meu irmão Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Só que veste a batalha Deixe o seu voto nos comentários Na nossa página e no nosso canal do Youtube TV Belas Se achares que o Yuri Kappa for vencedor Deixe o seu voto Com o nome e voto Para o Yuri Kappa Se achares que foi o Kid Também deixas pro Kid Essa foi mais uma Da edição da BMS Daqui falou o vosso boi Dejuntor MCQ O latão dos lábios pretos O filho do papai Dombella O homem do bai cagato A próxima edição Acharemos de volta One Aceita-nos que somos TV Belas Feito com amor Para a sua casa Aplausos